Agora é outra pessoa o Pablo Marçal Paula, teve gente que pediu a prisão dele aí na justiça por causa daquela que aconteceu aí na última sexta-feira da eleição e tal tem algum risco dele ser preso tem gente que quer que ele seja o novo presidente do Brasil, tem essas possibilidades aí? Então o Pablo Marçal eu lembro que eu falei eu acho que eu falei umas duas vezes sobre ele e lembra que eu tinha falado que se ele não parasse ele tem muito fogo no mapa na alquimia o fogo ele é o impulso, ele é o começo e ele tem muito ultrapassa a pontuação se eu não me engano o ideal é ter dez pontos ele tem o ideal é ter cinco pontos ele tem dez é muito então ele age muito por impulso por exemplo o documento que ele que ele ficou tão emocionado a hora que ele viu não vou postar ele nem se deu conta que ele tinha que ver os pormenores a equipe eles são muito muito tem muito fogo assim muito impulsividade e se ele tem muita chance de conquistar principalmente assim pelo mapa astral ele tem muita chance de conquistar ele tem meio de céu em ares Júpiter na casa dez Mercúrio na casa dez então assim ele é uma pessoa que ele tem muita chance de ganhar muita chance de ir pra presidência mesmo de ser uma pessoa mas ele tem que parar com isso e eu falei em outras em outras lives que se ele não parasse ele ia perder porque assim por exemplo o Boulos ele tava com com o sol brilhando no dia seis mas o Marçal não tava então assim se ele tivesse segurado a onda falar de proposta ele tinha cada ideia boa se você fosse analisar ele tinha umas ideias muito boas tinha uma que ele né viajava mas assim ele tinha umas ideias muito boas mas ele ele não não controlou o fogo dele então ele foi aí foi provocou até levar cadeirada colocou um documento falso sobre o o Boulos ele nunca pensou por exemplo que ele ia atingir família por exemplo falar do pai depois que eu vi que ele falou do pai da Tabata é assim uma coisa dolorosa gente ela não tem culpa do que aconteceu com o pai então assim ele não pensa ele pega e fala isso é muito ruim pra ele aí ele vai amarrar a presidência pra ele se ele continuar assim no momento os trânsitos que ele tá ele tá passando também não não são bons por exemplo ele tá com até dezembro agora ele tá com Plutão transitando em quadratura com sol quadratura é uma coisa ruim é um quadrado é ele muito decepcionado muito triste as mudanças foram inesperadas pra ele é mudança inesperada ele não ele tinha certeza que ele ganharia só que pra ele ele ganhou de qualquer jeito ele ganhou uma visibilidade que ele não não tem ideia mas ele ficou muito chateado abaquiou ele tá e ele tá com Netuno em conjunção ao sol ele tá se sentindo em conjunção com Vênus Natal ele tá se sentindo desamparado ele tá se sentindo ele não não esperava de jeito nenhum que isso acontecesse com ele então assim pode ser que ele desanime pode ser que ele desanime vai passar tudo passa né esse desânimo essa coisa vai passar mas ele vai precisar revisar o que ele fez pra ele não cometer os mesmos erros porque aí aí a briga fica maior né na presidência a briga fica maior se ele conseguir controlar isso falar de propósito falar das ideias dele falar de história de vida e essas coisas e o que ele pretende fazer talvez dê muito certo se não se ele continuar com esse fogo vai dar muito errado ele tá mais pra dar errado do que pra dar certo se ele tivesse assistido as nossas lives né você alertou você falou duas eu alertei mais de uma vez foi mais de uma vez que eu avisei que ele ele tinha que esse jeito meio quinta série que ele tem se ele tivesse dado uma recuada falar não é porque realmente ele é muito novo também né eu acho que ele tem trinta já será trinta e oito parece que eu vi hoje eu tava fazendo uma live ele tem trinta e oito mas já era pra ter juízo né já era pra ter juízo ele era pra estar era pra ele tá mais né dizem que homens demoram mais pra amadurecer mas assim ele tá ele tá perdendo um tempo precioso aí porque ele ele é bom ele tem oratória boa ele fala muito bem ele tem as ideias boas mas ele se deixou levar aí pelo pelo fogo aí pelo coração o coração dele fala quando quando fala coração fala o impulso sabe aquela coisa de não conseguir segurar entendi então a conselho a dica pra ele aí é dar uma segurada se ele quiser ser presidente do Brasil né ele consegue ele consegue sim não vou mentir não ele ganhou uma relevância muito grande o pessoal conhece ele no Brasil inteiro era uma coisa era uma coisa municipal né era uma eleição municipal e o Brasil inteiro querendo saber ver como ele ia se comportar ele entregou mas entregou errado é ele era conhecido assim mais na internet né agora todo mundo praticamente conhece ele né ganhou uma visibilidade sim eu conhecia ele principalmente por meme eu não sabia do trabalho dele depois a gente fica sabendo né como que funciona ele tem um trabalho aí de investidor e mas assim ele tem chance sim de ser presidente mas ele vai ter que controlar vai ter que ter uma boa psicóloga aí ajudando ele controlando os ímpetos que não é a política não é a mesma coisa do mundo corporativo que ele vive então assim é um pouquinho diferente precisa ir com mais calma mas usar um pouco do Libra sabe o Libra ele é sabe quem é libriano quem tem muito Libra no mapa é o Lula ele apesar de escorpiano ele tem bastante Libra então você vê que ele tem aquele jogo de cintura conversa com todo mundo e é às vezes fica um pouco mais fácil e ele vai precisar desse toquezinho aí do Libriano pra ele dar uma uma melhoradinha vamos lá vamos usar mais uma pergunta é e vou contar uma fofoca pra você dele já que a gente tá falando nele porque logo no começo desse ano né quando ninguém falava assim muito dele né e aí o pessoal que assiste as lives pediu pra um vidente fazer a previsão uma vidente que eu faço live falou sobre ele acho que ela falou quase uma meia hora sobre ele né e aí chegou até ele isso então ele não sei se ele acredita mas ele acompanha essas coisas de espiritualidade que aí na palestra dele ele falou sobre que uma vidente e tal fez uma previsão pra ele isso quando ninguém fazia hoje todos os videntes estão fazendo né e aí teve aí um outro vidente também que eu faço live ele mandou isso antes das eleições uma mensagem no instagram desse vidente o vidente mostrou pra mim olha ele mandou uma mensagem alguma previsão pra mim então ele acredita não sei se ele acredita mas ele quer saber eu vi algumas coisas dele assim a gente eu presto muita atenção a arquétipos que ele usa ele usa palavras ele tem ele tem um lado místico apesar dele se apresentar como cristão porque a maioria dos brasileiros são assim né ai sou evangélico mas vem fazer mapa no sigilo e o mapa ele não tem nada a ver com religião mas ele tem aquela coisa né do é futuro né é vem é ele ele tem essa coisa e a gente também né tem mesmo por exemplo conheço bastante gente que é espírita de coração aí você pergunta mas qual a sua religião aí a pessoa fala assim ai eu sou católica porque porque também não quer não quer ficar respondendo então pra ele é mais fácil falar que ele é cristão acredito em Jesus e tá tudo certo mas ele é bem místico dá pra ver no jeito que ele fala ele por exemplo ele usa o azul marinho que é pra passar a coisa da seriedade nem é da coisa do partido pra passar a coisa da seriedade do é ele ele tem ele tem os truques é é isso mesmo a Rosane perguntou se você é vidente cartomante você é astróloga né eu sou astróloga eu estudei oráculos eu até trabalho com oráculos mas eu ainda prefiro eu prefiro a matemática do mapa astral o oráculo ele depende muito da energia da pessoa que tá tirando da pessoa que tá recebendo né então assim tem gente que sabe lidar melhor com essas energias eu eu já prefiro mais a minha parte mais matemática astrologia numerologia e aí eu preciso de dados e preciso fazer cálculos é e a precisão às vezes acaba acontecendo mas os oráculos assim eles desde muito pequeno acho que eu comprei meu primeiro tarot tinha uns 12 anos mas o tarot você aprendeu sozinho ou você estudou ah eu estudei agora depois de mas desde pequenininha eu conheço porque aí eu mexia tinha aí tem aquele lado mais intuitivo que a gente fazia e eu sempre gostei muito do tarot Lenormand que aqui é conhecido como baralho cigano que foi um dos primeiros então assim ele conta uma historinha então você vai ler ele conta uma historinha mas é uma coisa assim que eu tenho que tá muito bem no dia eu não sou tem gente que trabalha melhor tem que tá com a energia eu às vezes atendo uma pessoa se a pessoa tiver muito mal eu recebo a energia da pessoa eu fico mal o dia inteiro eu não sei se as pessoas perceberam mas eu fiz uma pastral semana passada da Priscila Belfort eu fiquei muito mal e depois eu fui ver os pedaços da live eu tava branca eu tava eu tava parecia que eu tava passando mal me puxa tem coisa que realmente me puxa energia então assim eu não consigo trabalhar com oráculos todos os dias eu tenho que ter uma preparação e essas coisas mas eu 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 leio sim eu 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 Tchau, tchau.